Fala galera da Dust2 Brasil, eu sou o Vitor Porto, hoje eu vou bater um papo com o Steel, que tava na casa, era o capitão da equipe e agora tá sem time, tá à procura de uma nova organização. E aí Steel, tudo bem? E aí rapaziada da Dust2, tudo certo por aqui, muito obrigado pelo convite. Steel, pra gente começar esse papo aqui, queria te perguntar como é que estão sendo esses últimos dias. Você saiu da casa, foi comunicado no final de junho, né? Desde então você não tem um time oficial. Como é que estão sendo esses últimos dias pra você? Cara, então, eu tô descansando bastante, eu tô fazendo meio que um break, assim, como se fossem as minhas férias, pra voltar bem quando eu conseguir montar o meu time, quando eu conseguir encontrar um time, tá bem, sabe? Porque a temporada sempre tem muito campeonato, né? Pô, muita frustração, né? Muita desmotivação bate bastante também, dependendo dos resultados, então cansa bastante. Então eu tô aproveitando pra descansar esse tempo livre, descansar o máximo que eu conseguir pra voltar. E, tipo assim, cara, eu acho que já faz o quê? Eu não lembro quando que eu saí da casa, mas já faz umas duas, três semanas e, cara, putz, eu já tô com vontade de jogar CS pra caramba, já tô com vontade de voltar pra caramba. Principalmente aqui no Brasil, né? A temporada meio que não tem um break muito bem setado, então tá rolando o campeonato e eu fico assistindo, então eu tô com uma vontade do caramba de voltar já. Mas você se afastou 100% do CS? Nenhum FPLzinha ali se jogou, um lobbyzinho com os amigos, ou você ficou 100% fora do CS? Tô 100% fora do CS, eu não tô nem na minha cidade, eu não tô nem na minha casa, eu tô na casa da minha namorada, eu tô sem computador, sem nada. E eu até prefiro que seja assim, porque, cara, se eu fico em contato, parece que não dá essa vontade de voltar, sabe? Então, quando eu tenho essas pausas, assim, quando eu vinha de férias, né, antes quando a gente tava jogando fora, eu nem toco no computador. Pelo menos pra jogar CS, não, não jogo CS. Eu normalmente nem vejo nada sobre CS, mas aqui, como agora eu já tô ficando com mais vontade de jogar, Ah, eu começo a voltar a ver um pouco, assistir alguns jogos, por exemplo, ontem tava tendo lá o Qualify da Pro League, eu assisti bastante dos jogos, e aí eu já sei que eu já descansei bem, sabe? Porque quando começa a me dar vontade de ver esses jogos, assistir, eu já sei que o descanso foi bom. Então você tirou esse período de player break, literalmente, né, você se afastou 100% pra tirar, porque a gente sabe, como você falou, né, aqui no Brasil não tem muito esse player break, acaba que rolam alguns campeonatos ainda, mas também tem jogadores que mesmo quando estão fora de campeonato, eles estão jogando FPL. Você não, né, você se afastou 100% pra voltar com a cabeça bem. Isso, eu me afastei 100%, eu quando tô no break, eu não jogo CS mesmo, acho que, inclusive, os outros jogadores deveriam tentar fazer o mesmo, porque, cara, a nossa temporada a gente já joga muito campeonato, a gente já tem que treinar muitas horas por dia, na semana, então eu acho que isso faz bem, porque eu acho que o descanso pro jogador de CS é muito importante. e eu acho que muitos jogadores não sabem e menosprezam isso, então eu acho que o descanso é muito importante e pra mim sempre me fez muito bem. Inclusive, cara, que nem a gente tava falando, realmente tem muitos campeonatos que continuam no que seria um break. E, cara, eu acho que mesmo no Brasil, eu acho que os times deveriam olhar e falar, cara, esse campeonato a gente vai esquipar, esse a gente vai dar uma pausa pros jogadores, mesmo que tenha, porque eu acho que é mais saudável pro cenário. E agora a gente falando desse seu período na casa, você ficou lá por uma volta de um ano e meio, se eu não me engano, você tava lá desde janeiro do ano passado, você sai agora no final de junho. No post diz que foi por motivações pessoais, né? Eu queria te perguntar, o que levou realmente essa decisão de sair da casa? Se foi uma decisão que veio mais por sua parte mesmo, como diz no post, ou foi uma decisão do time, da organização, como é que foi? Então, cara, sim, eu fiquei um ano e meio lá na casa, na verdade eu fiquei mais, é porque eu entrei em 2021, né? Me corrija, não sei. Mas é tipo assim, a gente começou a jogar em 2021, mas eu fui pra Espanha, pras instalações da casa, seis meses antes. A gente não deu tempo de montar o time e a gente decidiu esquipar a primeira temporada. Então, jogando eu fiquei um ano e meio, mas com a casa eu fiquei um pouquinho mais. E não, realmente, tipo, a decisão foi minha, da casa, não sei se a casa tinha planos em me tirar no final da temporada também, mas a minha decisão foi minha no final da temporada, eu achei que a gente, eu achei que, sei lá, o meu trabalho já tava feito na casa e eu queria algo diferente. Eu senti que a gente tava um pouco estagnado, a gente não tava conseguindo evoluir muito como time. A gente tentou, cara, bastante coisa, tentamos várias coisas diferentes, várias maneiras diferentes de, enfim, de coisas mais partes técnicas mesmo dentro do jogo e não tava dando certo. E conforme não tava dando certo, eu achei que era melhor eu procurar outro time, tentar alguma coisa diferente. Eu acho que é normal isso, né? Foi a solução que eu encontrei. Eu tentei de diversas maneiras encontrar uma solução pro time e não deu certo, eu decidi buscar uma nova equipe. Então, foi a sensação ali de que você, você, claro, e o resto da line-up, vocês tentaram chegar a solução pro time evoluir, mas você pessoalmente viu que ali já não tinha, não digo solução, né? Mas você não encontrava mais maneiras de fazer isso funcionar e optou por seguir um outro caminho. Exatamente, acho que você colocou perfeito. Não é que eu, tipo assim, não tem solução. Eu não consegui, então eu preferi buscar alguma outra opção mesmo, mas com certeza tem. Eu só não consegui enxergar mesmo e eu torço pelos moleques pra caramba. Gosto bastante deles, gosto do IEPS, gosto do Recife, gosto do Snow, que foi o nosso último jogador a entrar no time. Gostava bastante do Honda também, a gente era um core que a gente, nós nos dávamos muito bem. A gente nunca teve problema de convivência, sabe? A gente sempre gostou, apreciou bastante jogar um com o outro. Só que é basicamente isso, eu acho que sim, chegou o momento mesmo que acho que a gente estagnou. E estagnou por um tempo que eu acho que foi muito, né? Então, tipo, acho que alguma coisa, tanto pelo bem deles, pelo meu bem, pelo bem, acho que foi bom pra todo mundo, sabe? E na sua visão, o que você acha que tava faltando ali, agora talvez de fora, nessas duas, três semanas que você já tá fora do time? O que você acha, vendo, faltou pro time deslanchar e conseguir resultados melhores do que alcançou? Nossa, cara, então, eu não sei exatamente, né? Tanto que até que foi por isso que eu saí, eu não sei exatamente o que faltou. Pode ter faltado diversas coisas, né? Pode ter faltado, às vezes, um coach que a gente não teve, pode ter faltado uma mudança na line antes do que aconteceu, mais mudanças, né? Porque a gente manteve um core de quatro jogadores por um ano e meio, e isso é bastante tempo no CS, bater quatro jogadores por um ano e meio é bastante tempo. Então, pode ter sido diversas coisas, eu não sei exatamente uma coisa, assim, pra gente falar, nossa, o que faltou? Eu acho que é uma junção de várias coisas. Você citou essa questão do treinador, foi algo muito falado de fora, né, de quem acompanhava a casa, da comunidade brasileira, porque realmente era curioso ver um time que tava há muito tempo junto, como você falou, vocês manteram o core por muito tempo, mas nunca teve um treinador dentro da organização e dentro da equipe. Era um desejo do time ter um treinador? Era algo que parava na organização? Como é que era essa questão? Cara, sinceramente, no começo do time, a org não achava que era necessário um coach e eu também não fazia questão, sinceramente, sabe? Tipo, isso pode ter sido um erro nosso, um erro meu, um erro da org, mas eu achava que, tipo assim, eu daria conta de um trabalho, pode ser com certeza até um pensamento errado, meu, porque eu tenho certeza que um coach vem a somar muito, mas quando a gente olhava no mercado, os coaches que a gente julgava que fosse nos ajudar sempre estavam encontrados, então acho que a gente faltou um timing bom de pegar uma boa pessoa pra nos ajudar também, sabe? A gente não conseguiu encontrar uma pessoa que a gente pensasse, pô, esse cara vai somar e esse cara não vai estar só cumprindo tabela, porque eu sinto que, às vezes, tanto que eu acho que muda bastante de coach nos times, eu posso estar enganado, mas, tipo assim, às vezes a galera contrata um coach só pra falar, só pra ter a função, porque acha que é necessário, só que o coach não soma muito, às vezes, às vezes o analista não soma muito, então, tipo assim, eu queria escapar disso, não queria ter, tipo assim, um coach, só pra falar, temos um coach, é um salário a mais, é uma pessoa que não tá agregando muito, entendeu? Então eu acho que entrou nisso, tipo, faltou, e que nem eu falei, pode ter sido um erro nosso, às vezes a gente perdeu a oportunidade de ter uma pessoa que vai vir um grande coach no futuro que a gente não quis dar uma chance, por a gente ter julgado que, pô, faltava um pouco de experiência pra ele, então, tipo, com certeza pode ter sido um equívoco nosso, mas foi basicamente isso. Então não era nem questão da casa de não estar procurando um treinador ou time não querer, foi uma questão de realmente os nomes que vocês consideraram, as qualidades que vocês buscavam num treinador, vocês não encontraram alguém disponível, alguém sem contrato na época, né? Tudo, tudo. A org não estava buscando, eu também não, tipo, não fazia questão, e quando a gente foi buscar, a gente não encontrou um nome que a gente gostasse, sabe? Tipo, na casa a gente gostava de tomar as decisões bem juntos, sabe? A gente como time, nós, eu e os jogadores, a gente sempre conversava muito em time, assim, galera, a gente quer isso, a gente não quer, a gente tomou nossas decisões sempre muito juntos, e no final das contas, a votação sempre, pô, acho que aqui não dá, acho que esse aqui dá, esse aqui dá, vamos atrás? Hum, não deu certo a negociação, entendeu? Então foi esse, juntou todos esses acontecimentos e resultou nisso. É, e a gente pode dizer que acho que a casa, até pra comunidade brasileira, e até pra vocês do time, da organização, ela não atingiu, né? Os resultados que vocês esperavam, os resultados que vocês almejavam. Como foi pra você lidar com essas questões internamente, assim, foi um pouco frustrante? Então, cara, olha, com a org, eu não sei, eu realmente, eu digo, com certeza não atingi os resultados que eu gostaria. E, nossa, com certeza foi muito frustrante, tanto que foi o principal motivo pra eu ter saído, né? Pra eu ter pedido pra sair, porque, infelizmente, cara, a gente pode falar aqui um monte de coisa, porra, CS, tem que acreditar no processo, às vezes leva tempo, só que tem que dar resultado, né, cara? Querendo ou não, a gente representa uma org que tá botando dinheiro na gente, e tá, é um trabalho, as pessoas, a gente não entende que no final das contas é um trabalho, a gente trabalha com performance. Na minha cabeça é assim, se não tá conseguindo trazer resultado, alguma coisa tem que mudar. Você pode mudar dentro do servidor, você pode mudar internamente alguma coisa, mas você sempre tem que tentar buscar uma melhor forma. E, pessoalmente, eu não consegui atingir essa melhor forma, esses resultados que eu gostaria. E, realmente, foi bastante frustrante, muito, muito, é difícil. Para quem joga, vai entender o que eu tô falando, porque a gente... Era, a gente joga muito campeonato, né, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um jogador de futebol, às vezes ele vai... Eu posso estar falando merda aqui também, mas um jogador de futebol, ele vai jogar aí três campeonatos no ano. Vamos pegar o Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Cara, a gente perde campeonato toda semana, toda semana a gente é eliminado de um campeonato. Então, tipo, a frustração, querendo ou não, vem muito forte. Lógico que tem diversos mecanismos para te ajudar nisso, né, ter um bom psicólogo, né, para te ajudar a passar por esses... Para te ajudar, não nem passar, mas para te ajudar a entender a lidar com isso, porque, querendo ou não, isso sempre vai estar acontecendo. Mas, sinceramente, eu não soube lidar muito bem, foram muitas derrotas, e, realmente, foi muito frustrante. É, você falou dessa questão de lidar muito bem. Você, como capitão, eu acho que até sentia mais essa questão, né? Você tinha também essa responsabilidade, você se sentia mais responsável por fazer o time virar, fazer o time funcionar, já que você estava nessa posição de GL? Com certeza, eu acho que... Bom, eu, pelo menos, com a minha personalidade, o capitão, eu sendo capitão, eu já colocava a culpa toda em mim, se o time não está andando, a culpa é minha, né? Eu sou o capitão, eu sou eu que estou dando a direção para os caras, sou eu que estou dando a direção para os moleques. Pô, se eu estou dando a direção para os moleques e não está funcionando, o errado sou eu, né? Mas, no final das contas, isso é... Na teoria, você pode até pensar, mas na prática, cara, hoje eu sei que não é assim. O CS tem um capitão? Tem, mas os cinco jogadores precisam estar performando. Os cinco jogadores precisam estar bem. Não é só o capitão. Você pode ter um excelente capitão e ter quatro jogadores que não colabora. Você pode ter quatro jogadores muito bons e um capitão que não colabora. Então, tipo assim, não tem um culpado quando os resultados são bons. Quer dizer, não tem um culpado quando os resultados são ruins. E não tem só uma pessoa que é aquela que, tipo assim, quando o time está bom, é por causa delas. É sempre o time todo. Realmente, uma pessoa, às vezes, vai brilhar mais, uma pessoa vai brilhar menos. Mas nunca vai ser culpa só do capitão, nunca vai ser culpa só do AWP, só do âncora, que normalmente é muito criticado. Então, pode ser que eu realmente tenha atribuído muita culpa desnecessária a mim nesse período de tantas derrotas. É, e você citou várias vezes a questão de vocês terem confiado bastante no processo, que é até algo, assim, que a gente vê que é muito elogiada, né? Tem um projeto a longo prazo, mas você cita, né, que vocês já tinham visto que não ia fazer virar, vocês não estavam conseguindo fazer funcionar. Você acredita que poderia ter alguma mudança na line-up que poderia ser uma virada de chave e ajudar vocês a atingirem melhores resultados? Cara, eu acho que, assim, falando em mudança de line, eu acho que realmente tem que ter um tempo, sabe? Não é também, tipo assim, mudar de line, porra, a cada dois meses, a cada três meses. Eu acho que quando se monta um time, tem aquele honeymoon que dá todo mundo bem, aí desce, a performance abaixa bastante, aí você sobrevive aquilo, aí você melhora um pouco. Aí acabou a temporada já. Então, não precisa mudar de jogador toda a temporada. Só que eu acho, sim, que a gente deveria ter feito mudanças na line anteriormente, eu acho, sim, que a gente deveria ter mudado a line mais rapidamente, mais jogadores, mas eu acho que esse não era o plano da org, né? A org tinha como intenção manter um core que durasse bastante tempo, pelo fato disso, né? Acreditar que com o tempo, até porque isso não é normal no CS, dar essa quantidade de tempo, e eu acho que eles fizeram isso na melhor das intenções mesmo, realmente dar tempo pra gente, pra ver se ia virar alguma coisa. Mas essas conversas eram frequentes, Alígio, você, acho que você como capitão também tem essa maior responsabilidade, né? Chegar a falar com a org, acredito que precise mudar, ou era algo que era mais esporádico? Cara, eu nunca nem conversei sobre isso, só realmente quando precisou, sabe? Eu não tinha isso de chegar no fim da temporada, a gente precisou mudar de line-up, eu sempre mantive, tentei manter o time o mais longo, não tinha essas conversas de trocar jogadores, aconteceu duas vezes, né? Uma vez foi com o Fast, que ele pediu pra sair, e a outra vez foi com o Léo, que a gente decidiu que era melhor pros dois, entendeu? Então a gente só teve duas mudanças em um ano e meio, e nessas duas não foi algo que partiu da gente, assim, necessariamente. Então, a gente como jogador, eu como capitão, nós nunca forçamos essas mudanças, necessariamente, nunca foi o nosso objetivo. Outra questão que eu acho que pode ter atingido muito a casa, eu digo no sentido de line-up, é que vocês viviam na Europa, e logo vocês estão mais próximos dos campeonatos, que acontece tudo ali no continente, vocês também exigem um investimento maior também, por estarem lá, e também tem oportunidade de treinar, né? com os melhores times que ficam na Europa, estar mais perto ali do meta, tudo isso. Porém, mesmo assim, os resultados não vieram. E isso era algo que era muito pontuado na comunidade no geral, né? Os analistas falavam sempre, como que a casa, que é um time que está na Europa há muito tempo, não consegue aproveitar essa oportunidade e fazê-la virar. Era algo que vocês pensavam nisso também? Ou não chegou a passar muito na mente de vocês? Vocês estavam mais focados ali no jogo? Não, pra mim sim. A gente tinha uma vantagem incrível sobre os times do Brasil, principalmente quando a gente voltava pra jogar RMR. A gente estava lá o ano inteiro, basicamente. A gente passava a temporada lá e voltava só pra jogar RMR. Na minha cabeça, a gente tinha como obrigação passar pra todos os RMRs que a gente veio, sabe? E é isso que você falou. A gente tinha lá uma organização incrível, a gente tinha um office incrível, a gente tinha um apartamento incrível, a gente tinha uma cozinheira que era incrível, a gente realmente teve o acesso a tudo que nos era necessário pra atingir, assim, alturas incríveis, sabe? Mas realmente por conta de diversos fatores, como a gente conversou na entrevista, fez com que não funcionasse, mas eu concordo, a gente tinha que vir pro Brasil e a gente tinha uma vantagem muito absurda em relação aos outros times, a gente tinha que ganhar. É aquilo que eu falo, né? Tipo, cara, é difícil quando você joga com esse pensamento de tem que ganhar, tem que trabalhar essa parte e tal, tipo, porra, isso é uma carga que às vezes você não quer colocar em você, mas, cara, querendo ou não, a gente tá vindo da Europa de três meses de treino, às vezes, sabe? A gente, na minha cabeça, pelo menos, era obrigação ter que ganhar todos os que a gente veio. Você cita essa questão da RMR, vocês disputaram a RMR, não conseguiram classificar pro Major, e justamente jogando contra times da América do Sul, da América do Norte. Claro, tinha algumas equipes que tinham oportunidade de jogar na Europa, outras nem tanto, eram equipes que jogavam basicamente só aqui no Brasil, e mesmo assim, vocês não conseguiram passar e ficar com a vaga em nenhum Major. O que você acha que faltou justamente pro time conseguir dar esse passo a mais? Ah, cara, então, é o que eu falei, eu não sei, né, cara? Às vezes, pode ser que tenha faltado de mim como capitão, pode ser que tenha faltado dos jogadores, como performance individual, eu não consigo pontuar só um, e eu não acho que também nem faz sentido querer fazer um caça às bruxas agora, sabe? Porra, foi culpa de X, foi culpa de Y, cara. Eu acho que foi um monte de coisas que não deram certo, né? Tanto a minha, pode ter sido a minha liderança, que nem eu falei, pode ter sido performance de X jogador, de Y jogador, pode ter sido diversos fatores que eu acho que não faz muito sentido ficar falando aqui agora, até porque eu acho que já seguimos em frente, cada um foi pro seu lado, a gente fez, pô, nós somos, sim, companheiros incríveis um para o outro, eu imagino, então, eu acho que pra mim tá ótimo, é um ciclo que se fechou e eu tô bem pela maneira que se fechou. E então dá pra ver que mesmo que os resultados não tenham vindo, o time tenha ficado abalado, claro, natural, né, com isso, a relação ali de vocês dentro da equipe era boa, né? Cara, era, esse eu acho que foi o time na minha carreira que eu joguei que teve melhor relação entre jogadores. Cara, eu acho que infelizmente faz parte do CS ter atrito entre os jogadores, principalmente por ser um grupo pequeno de pessoas, os jogadores jogam muito próximo um do outro, então, cara, infelizmente no CS se tem muito atrito dentro do time interno e isso foi um time que a gente não teve, cara, então, eu saio totalmente de cabeça erguida, eu acho que nós demos o máximo que a gente podia dar. Isso, acho que ainda fica mais importante ainda, mais impactante ainda quando a gente vê que você tem uma carreira extensa, jogou o CS só, jogou o CS gol desde o início e você tá falando que a casa, agora seu último time foi o time que vocês mais tiveram uma boa relação, é muito impactante, né? É, cara, eu fiquei, isso foi, eu acho que foi a melhor parte da casa e pra mim, quando a gente veio pro primeiro RMR que a gente ganhou, a gente conseguiu passar sem perder nenhum jogo, nossa, cara, aquilo ali eu achei que foi incrível também, sabe? Realmente ali, eu pensei, caramba, esse time aqui vai dar muito bom, mas foi o nosso melhor resultado, inclusive, quando a gente veio pro RMR, a gente ganhou o RMR, a gente ganhou mais três campeonatos, eu acho, no Brasil, a gente fez uma passagem no Brasil muito boa, mas, cara, eu coloco como a relação que a gente conseguiu ter dentro do time, pra mim, foi mais impactante do que isso. É, gente, hoje eu vim falar da sua carreira, toda a sua experiência que você tem, e você tem grandes passagens por alguns times, né? Eu digo no sentido de passagens longas, você já ficou muito tempo na Pro Game, se eu não me engano, na Immortals, foi o caso da Kaze agora, e falando de futuro, você espera novamente entrar num projeto, assim, que trabalhe a longo prazo, que você possa ficar muito tempo dentro de um time, e também ir ajudando ali ele a se fortalecer e evoluindo com o tempo? Cara, olha, eu não sei se eu espero ficar muito tempo num time, eu quero ter um time competitivo, eu quero ganhar, sabe? Eu quero ter um time que tá ali brigando por títulos, não tem como saber se eu vou conseguir isso, mas o meu objetivo é esse, sabe? É ter um time que vai tá brigando no topo, é um time que vai tá brigando por títulos, é um time que vai tá jogando bem. Hoje eu tô com 29 anos, mas eu não vejo isso como problema nenhum, principalmente no CS, cara, a gente é a primeira geração, a gente nem sabe o quanto pode ir ainda, porque nós somos um dos primeiros, lógico que teve a galera de 1.6 e tal, mas depois que o CS virou dessa magnitude que virou, nós somos a primeira geração, então, tipo assim, às vezes a galera pode pensar, pô, 29 anos, tá velho, cara, não concordo, e tipo assim, quer um projeto a longo prazo? Realmente projetos a longo prazo são muito bons, só que cara, eu quero ganhar, eu quero ter um time bom, eu quero ter um time forte, eu quero ter um time competitivo, eu já estive em times que brigavam por títulos, times que jogavam bem internacionalmente, e já faz um tempo que eu não tô, sabe, brigando mais por títulos, e isso é muito ruim pra mim, então, o meu principal objetivo não é nem querer ter um time longo prazo, mas sim, um time que vai estar brigando por títulos. É, você citou uma questão que eu ia perguntar logo em seguida, você já foi vice-campeão de Major em 2017 na Cracóvia, você já ganhou o CS Summit, você já esteve disputando ali justamente contra as melhores equipes do mundo, claro, foram anos atrás, o CS mudou muito desde então, mas depois de sentir essa sensação de estar no topo, eu acho que te incomoda, né, como pessoa, como jogador, não estar conseguindo chegar a esse patamar. Com certeza, cara, me incomoda bastante, tipo, é, cara, eu tive uma psicóloga que era excelente, ela me ajudou muito, aprendi muito com ela a lidar com as minhas emoções, a lidar com esse tipo de sentimento de frustração e tal, e, cara, ela foi uma parte muito importante na minha carreira, só que, cara, querendo ou não, cara, lidar com derrota, principalmente quando é uma atrás da outra, não dá, cara, é muito difícil, é para um competidor, pelo menos para mim, estilo, é muito difícil, principalmente porque eu já estive em um nível que eu brigava com os melhores, até como você mesmo disse, e agora, eu não estou conseguindo mais, então, eu acho que é diferente para um jogador que está no meu estágio da carreira, para um jogador que está começando, o jogador que está no grind, a derrota para ele é diferente do que vem para mim, eu imagino, sabe, então, esses últimos momentos da minha carreira foram bastante frustrantes, com certeza. Você sentiu muito, essa queda de rendimento que veio, claro, teve ali seu impacto individual, mas também coletivo, senti, senti bastante, senti bastante. Estilo perguntando individualmente, você quer já entrar num projeto, então, que seja um time montado, já visando competir, você diz de ganhar títulos, acho que no início, nacionalmente, e depois de ter essa projeção internacional, né? Com certeza, cara, é lógico que, tipo assim, independente do time que eu montar agora, também não, não precisa ser irrealista, né, eu sei que eu não vou montar um time agora, e vou estar brigando com 00Nation, brigando com o MIBR, brigando com o PEN, esses times estão com times que são muito bons, né, são jogadores super experientes, é lógico, tipo assim, ah, pô, vou montar o time e mês que vem eu quero estar ganhando. Não, eu sei que também tem todo um processo ainda pela frente até chegar no nível desses caras, mas com certeza é passo a passo, né, é montar um time bom aqui no Brasil, conseguir disputar títulos aqui no Brasil para quem sabe conseguir vagas em campeonatos internacionais ou até mesmo um projeto em que, por exemplo, é uma 00Nation, faz, por exemplo, de passar tempos lá fora, voltar para jogar campeonatos importantes aqui no Brasil, o meu objetivo é esse? É, e você fala muito de montar um time, você está com essa cabeça, então, você está dando essa oportunidade de você montar uma line-up em busca de uma organização, como é que está esse seu período agora que está sem equipe, já chegou com uma organização ali em contato, como é que está sendo? Cara, chegou com umas organizações, eu estou tentando montar um time agora que parece que já está bem encaminhado, então, se tudo der certo aí, talvez no próximo mês seja anunciado, a gente já esteja jogando, é que, hoje em dia, é um pouco difícil de montar um time, né, por conta das partes contratuais, buyout e tal, mas, eu estou com um grupo de pessoas que nós estamos tentando fazer dar certo e eu acredito que vai dar certo, sim, tem que ver a minha parte com a casa também, que eu ainda estou sob contrato, né, então, tem muitas coisas ainda a ser vista, mas eu acredito que num futuro próximo aí, esse ano ainda já vai, eu já vou estar de casa nova. É, então, é um projeto que se encaixa ali no que você está querendo, né, competir nacionalmente e depois ter essa projeção de disputar os torneios lá fora? Ah, com certeza, né, cara, não tem nem como pular, né, acho que etapa, né, a não ser que realmente tenha uma org bastante estruturada, né, vamos ver, quem sabe a gente já não consiga ir para a Europa, porque, querendo ou não, óbvio, se eu pudesse ir direto com um time que é baseado na Europa, óbvio que eu iria gostar, né, lá estão os melhores times, lá tem mais campeonato, voltar aqui para o Brasil melhor preparado, com certeza, esse projeto assim seria muito mais, pô, seria melhor, só que, cara, o que acontecer, a gente vai dar o nosso melhor e passo a passo. Você citou da questão de ter 29 anos, né, é claro que, assim, para o CS, para os esportes no geral, não dá, e para a vida, né, no geral, não dá para dizer que você está velho, longe disso, mas você vem jogando há muito tempo, você já joga, acho que desde 2011, se eu não me engano, profissionalmente, então você tem muita experiência. Como que isso é visto agora nesse período de negociações? As organizações, você tem essa sensação que elas veem você como um cara experiente, que pode agregar nesse sentido de experiência, ou talvez tenha um pouco de recuo ali, por já ser um jogador que está no cenário há bastante tempo, e querem apostar mais nos novatos? Ah, acho que tem os dois, tipo, eu acho que as orgs que vieram atrás de mim, são as orgs que me vê como uma experiência que vai ajudar o time, né, e eu acho que as orgs que não vieram atrás me vêem isso, tipo, pô, esse cara já está um pouco mais velho, não vale a pena investir, então eu acho que tem as duas maneiras, tipo, tiveram times que apostariam em mim, e assim, não teve, tipo assim, não que vieram muitos times e tal, eu tive pouquíssimas propostas, mas eu acho que tem os dois, né, tem tanto a orgs que acredita que a minha experiência vai ser algo benéfico para o time, assim como acredita que já passou, né, acho que já estou velho demais, eu acho que tem os dois. E você fala dessa questão de não pular etapas e o time ir crescendo, e chegar a essa perspectiva que você já viveu um dia, né, de disputar no topo, disputar com grandes times internacionais, você fala dessa questão de você ter 29 anos, já ter vivido isso, pode ser um pouco mais difícil para você passar por todo esse processo novamente? Cara, eu acho que depende muito de como o time estiver, porque quando você está num time que você pode até estar perdendo, mas você vê uma melhora, você vê que, sabe, o time está tentando evoluir e às vezes o resultado não vem por algum detalhe ou outro, eu acho que isso faz parte, isso é totalmente normal, isso inclusive é até motivador. Agora, quando vem só derrota, trage derrota, não consegue solução, sabe, você não vê uma luz no fim do túnel, aí realmente é bastante desmotivador, então depende de tudo como vai acontecer, né, agora, tipo, cara, já estou descansado, então a minha mente é totalmente diferente do que quando eu estava na última temporada, agora eu já vejo as coisas com muito mais positividade, com muito mais vontade, então depende muito do que vai acontecer no meu novo time, de como a gente vai lidar com as coisas, que nem eu falei, a derrota, a gente já sabe que ela vai viver, né, o que mostra realmente se o time tem futuro é como lidar com isso, é como as derrotas estão acontecendo, então, eu, cara, eu estou super positivo para a minha nova casa, cara, eu estou super feliz, estou contente, sabe, estou descansando bem, então eu acho que vai ser bem legal a próxima temporada para mim. Então, você fala de nova casa, que é esse projeto seu que já está encaminhado, já tem uma organização, assim, projetada e tudo certo, claro, você citou a questão da multa ainda com a cara, não é nada fechado, mas já tem meio um indicativo de que vai fechar e está tudo certo. Já tem o norte, mas ainda tem essas partes contratuais que aí já, né, aí já é outra pessoa que toma conta, aí já não é mais comigo porque eu tenho um contrato a cumprir, mas eu acredito, eu acho que vai dar certo, né, então, mas não posso falar, já estou de casa nova, né, eu acho que seria errado porque eu ainda tenho um contrato a cumprir, mas eu acredito que vai dar certo, espero que sim. se você trouxe a questão de ter tirado o player break para descansar inteiramente, voltar com a cabeça boa, quando você saiu da movie Star Riders, você teve um períodozinho que você ficou ali sem jogar também, eu imagino agora, então, que você não quer, né, ficar mais de um tempo parado, você quer voltar o mais rápido possível, então, a expectativa é a gente já ver o Steel jogando ainda nesse segundo semestre de 2023? Cara, eu vou ser bem sincero, eu quero voltar, jogar o quanto antes, mas eu não faço questão, eu quero voltar em um bom projeto, em um bom time, se eu tiver que esperar mais do que eu gostaria, eu vou esperar, sabe, porque para mim é mais importante ter um time que eu acredito que vai ser bom e competitivo, do que às vezes voltar só porque eu quero jogar, então, não, eu quero voltar, mas não estou com pressa, eu acho que é mais importante montar um bom time com uma boa estrutura. E acho que vai ser um período importante agora até para ter essa calma e ir trabalhando com uma boa estrutura, como você disse, que é o período de transição, do CS4 para o CS2, como é que você está vendo todo esse hype do CS2, esse momento agora e essa expectativa para a nova versão do jogo que vai sair, espero a gente, a gente espera que já já. Ah, então, eu gostaria de voltar já no CS2, mas eu acho que isso não vai acontecer, dependendo de como forem as negociações, mas eu gostaria de voltar já no CS2, né, acho que desde que saiu a notícia está todo mundo super ansioso, o CS Go já tem o que? Quase, já tem mais de 10 anos, acho que já cansou um pouco, já, não que vai ser um jogo com grandes mudanças ou que, meu Deus, mas eu, pelo menos, estou bastante ansioso para o CS2, inclusive, isso é uma das grandes motivações para mim, sabe, para eu continuar jogando, porque, cara, um CSzinho novo, cara, bom demais, sabe, aprender coisas novas e tem as mecânicas que são diferentes da Smoke com a HE, tem várias mecânicas diferentes, então, aprender tudo novo de novo, eu acho que dá oportunidade para todo mundo, sabe, tanto para jogadores mais novos, para jogadores mais velhos se reinventar, sabe, eu acho que é um, é um momento que, eu acho que está motivando todas as classes de jogadores no momento, acho que está todo mundo ansioso pelo CS2. E você já teve contato com o jogo, você jogou o beta, como é que está a expectativa para o CS2, assim, individualmente falando? Já, já joguei, desde que saiu, eu tive acesso ao beta quando era na Dash 2, cara, eu joguei um tanto razoável até, eu streamei uma época, inclusive, e, tipo, eu estou gostando, velho, eu gostei bastante, é, não sei nem se eu estou gostando necessariamente pelo jogo, mas, que nem eu falei, só por ser um CS novo, cara, isso para mim já, automaticamente, já faz eu gostar do jogo, sabe, gosto da, eu acho que tem que ter mudanças mesmo, não pode mudar o core do jogo, porque o CS tem que continuar sendo o CS, mas gosto de ter mudanças, como, por exemplo, da H&M Smoke, acho que vai ter muita coisa nova para aprender, muita coisa, é, para mudar, gosto do negócio novo da compra, que você pode ter as duas coisas, que você não precisa selecionar só mais uma entre elas, você pode, é, escolher qual arma, vai estar no seu menu de compras, poder revender, é, caso você tenha, enfim, são diversos mudanças, que eu acho que, eu estou gostando, bastante, e eu gosto de mudanças, cara, o CS já é, você é, que nem eu falei, o CS GO já é parecido, já há 10 anos, né, uma mudança, eu acho que é bem-vindo. E você é um cara que tem muito respaldo para falar disso, porque você já estava competindo quando teve essa transição do CS Source para o CS GO, né, você acha que vai ser algo ali no, no mesmo nível de mudança, ou um pouco menos, ou seja, menos impactante? Cara, eu acho que vai ser menos impactante, porque, eu acho que, um exemplo, assim, tosco, quem é bom no CS GO vai continuar sendo bom no CS 2, eu acho, sabe, tipo, quando teve a mudança, principalmente os jogadores do 1.6, sofreram bastante, porque era uma engine completamente diferente, para mim, que veio do Source, era uma engine bem parecida, só que do 1.6 para o CS GO, cara, os caras tiveram que mudar muita coisa, tiveram que reaprender muita coisa, o jogo, sabe, fluía diferente, o jogo tinha um feeling diferente, agora, do CS GO para o CS 2, tem um feeling diferente também, o jeito que se movimenta, o jeito de atirar, mas eu não acho que é uma mudança tão drástica como foi do 1.6 para o CS GO, então, eu acho que, tipo assim, quem é bom no CS GO vai continuar sendo bom no CS 2, sabe, não acredito que vai ter, nossa, de repente vai ter um time que saiu só por conta do CS 2, isso a gente já viu no CS GO, Gamer Legend, por exemplo, então, eu não acho que vai ser uma mudança tão drástica assim, não. É, e Chiu, para a gente finalizar, você citou uma questão de motivação maior para continuar jogando, continuar treinando com o CS 2, nesse período que você teve, que vinha sendo um período um pouco frustrante, de resultados que não vinham se satisfazendo, não vinham se satisfazendo o time, como é que estava a sua cabeça em relação ao futuro no competitivo? nenhum momento ali você chegou a ponderar, falar, ó, vou parar, talvez eu assuma uma outra função, talvez eu vá mais para o lado do streaming, isso não aconteceu? Ah, aconteceu, com certeza, né, cara, porque realmente a gente teve uma temporada muito ruim, realmente eu considerei as minhas opções, mas no final das contas é por isso até que eu acho o break muito importante, porque durante a temporada ali, derrota atrás de derrota, cara, você vai estar mais emotivo, você vai estar mais sentimental, sabe, você não consegue, pelo menos eu não, sabe, eu não estava conseguindo pensar assim com tanta clareza, assim, sabe, porque o sentimento vai ficando muito aflorado, pô, como que eu fui finalista de major e hoje eu não consigo passar num qualify open no Brasil, sabe, mas cara, depois de muito pensamento, sabe, pensar com calma, eu vi que eu só paro se eu quiser, cara, não tem essa de idade, não tem essa de, ô, estilo, você está fora do meta, cara, não, eu tenho dois braços iguais, eu não preciso do meu físico para jogar, enquanto eu quiser continuar jogando, eu consigo, só realmente se eu quiser parar, que eu vou parar, e eu ainda acho que esse não é o momento, não é o momento de ter uma transição, eu ainda gosto muito de jogar, eu ainda gosto muito de competir, ainda gosto de estudar o jogo, então eu acho que ainda não é o momento, e pode ser que esteja até longe ainda, inclusive. É, isso que eu ia perguntar, é algo que hoje, agora que você está com a cabeça fria, né, é algo que não está aparecendo no seu horizonte, né? Né, não, eu estou super focado em continuar jogando, super animado em continuar jogando, super motivado em continuar jogando, tipo, nem penso nisso, nem penso em transicionar a carreira para alguma outra função, sabe, eu estou muito feliz na situação que eu estou. obrigado, Chiu, pelo papo, a gente encerra aqui, desejar boa sorte nesse novo projeto, que caso venha a fechar, ou caso outros projetos apareçam, e você chegue a uma conclusão, e que, claro, você consiga voltar a competir o mais rápido possível, desde que seja da forma que você queira, né, um projeto competitivo, e que possa te alavancar de volta na carreira. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço, fiquei muito feliz com a entrevista aí, espero que você tenha gostado, o público tenha gostado, de me conhecer um pouquinho melhor, e tamo junto, rapaziada, se Deus quiser aí, o quanto antes eu vou voltar a jogar. Obrigado galera também que assistiu, obrigado ao Chiu novamente, siga a gente em todas as redes sociais, Dust2 Brasil em todas as redes sociais, para ficar por dentro de todas as notícias, e o site é dust2brasil.com.br, valeu galera, tchau, tchau. Valeu pessoal, tamo junto. Fechou Chiu, parei.